Na manhã do último sábado, o Detran Paraná, em parceria com a Guarda Municipal, Diretoria de Trânsito de Paranavaí, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, realizaram uma blitz educativa referente à Operação Pré-Verão no município. Na ocasião, foram entregues antenas, corta-pipas para os motociclistas e carteirinhas para documentação de veículos. Hoje nós estamos realizando a quarta blitz educativa da Operação Pré-Verão, que tem o objetivo de conscientizar os motoristas a respeitar as leis de trânsito para que haja uma redução do número de acidentes e, consequentemente, possa salvar vidas. Quantas blitz foram realizadas já em Paranavaí? Nós estamos realizando a quarta blitz. Já foram realizadas três blitz em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar, com o Detran, Detran e Guarda Municipal. O motorista que passar pela blitz vai ter a certeza que nós estamos fazendo um trabalho educativo e preventivo, porém, que a fiscalização está atenta e que, se for necessário, poderá também realizar notificações. Legenda Adriana Zanotto